Nesse setor automotivo e na economia, a forte queda das ações do setor siderúrgico leva a Bolsa de Valores a emendar a quarta queda consecutiva. Sami Dana. O Ibovespa voltou a recuar nesta terça-feira. O principal índice da B3 terminou o dia em queda de 0,14% aos 103.109 pontos. O dólar comercial também caiu no dia, fechou em queda de 0,44%, negociado por R$ 5,13. No início da sessão de ontem, terça-feira, o Ibovespa chegou a subir 1%, dando a impressão de que o pregão seria de recuperação. Impressão reforçada pela alta das bolsas nos Estados Unidos. Mas lá e aqui, os índices não demoraram para desacelerar. E o dia acabou sendo marcado por grande volatilidade. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, fechou em queda de 0,26%. O SP500, das 500 maiores empresas, subiu 0,25%. E a Nasdaq, das ações de tecnologia, avançou praticamente 1% no dia. Entre analistas e investidores americanos, seguem as preocupações com a inflação e o ritmo da alta de juros no país. As novidades do dia foram os discursos de dois diretores do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, em que reafirmaram a possibilidade de que a taxa de juros por lá tenha que subir mais alto para conter a alta de preços. Mas, por outro lado, o mercado americano também vem sentindo certa exaustão de queda. Ou seja, as ações vão caindo, 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 e chega uma hora que os compradores começam a considerar os ativos baratos. E, quando isso acontece, eles se recuperam um pouco. A lógica não se aplicou por aqui devido ao dia pesado da Vale e, principalmente, do setor siderúrgico. A mineradora registrou queda de 1,24%, enquanto as ações das siderúrgicas chegaram a cair quase 7%. Caso da Uzi Midas. Reflexo da notícia que o governo federal estuda reduzir impostos sobre a importação de aço, afetando o mercado destas empresas. Já a queda do dólar pode ser explicada pela ata da decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que fez referência à elevação dos juros na semana passada. Embora tenha sinalizado uma nova subida da Selic, o COPOM acabou apontando também uma elevação menor, de meio ponto percentual ao invés de um ponto percentual que ocorreu nas últimas reuniões. Também houve certo alívio na Bolsa com a alta, mas as siderúrgicas e a Vale acabaram pesando mais. E com isso, o Ibovespa caiu, emendando a quarta queda seguida.